De rebelde a campeão do Big Brother 22, relembra a trajetória de Artur Aguiar, que também fez a dança dos famosos e emalhação. Fala amigos e amigas! No vídeo de hoje falaremos da história e trajetória de Artur Aguiar, campeão do Big Brother Brasil 2022. Mas antes do vídeo, peço a vocês uma ajuda para fortalecer o canal, se inscreva no canal, deixe seu like, e não esquece de comentar sobre o assunto. Então vamos de notícias! O nome de Artur Aguiar, esteve na boca do povo, devido às polêmicas protagonizadas por ele no Big Brother Brasil 22. Nesta terça-feira, ele confirmou o favoritismo, e se tornou campeão da edição com 68,96% do Votos, mas muito antes disso, seu rosto já era conhecido pelo público da telinha. O cantor, e ator já participou de diversas novelas e programas de TV. Confira um pouco da sua trajetória profissional. Artur era atleta de natação, antes de entrar para o mundo das artes. Em 2008 ele começou a se dedicar ao teatro, depois fez algumas participações em Malhação, em 2009, e no ano seguinte. Na Globo, ele também fez ponta na novela, Cama de Gato, e no programa de humor, Zorra Total. No cinema, seu primeiro trabalho foi em uma pequena participação no filme, High School Musical, O Desafio, produzido pelos estúdios Disney e lançado em 2010. Depois, o carioca participou da novela, Tempos Modernos, e foi integrante da série Bicicleta e Melancia, do Multishow. Artur consolidou sua carreira de ator interpretando Diego, um dos protagonistas da novela Rebelde, da Record, que foi ao ar entre 2011 e 2012. Ao lado de Chai Suede, Lua Blanco, Mel Fronkoviak, Mikael Borges e Sofia Abraão, ele também fez parte da banda Rebeldes, e juntos eles fizeram shows, lançaram CDs, DVDs e videoclipes. Em 2013, também na Record, ele foi escalado na novela, Dona Xepa. Depois, retornou a Globo em Infamília, e em 2014 voltou a fazer Malhação, desta vez com o protagonismo. Após o fim da temporada, ela foi convidado para participar do quadro, Dança do Famosos, do, Domingão do Faustão. Ele foi vice-campeão, perdendo o título para Viviane Araújo. Na vida amorosa, Artur já namorou a sua ex-colega de elenco Lua Blanco, quando faziam parte de Rebelde. O casal ficou junto de setembro de 2011, até abril de 2012. Em outubro de 2013, chegou ao fim o relacionamento de um ano com a também atriz Giovanna Lancelotti. Artur também atuou nas novelas, Eta Mundo Bom. E o outro lado do paraíso, antes de ser confirmado como membro do camarote do Big Brother Brasil 22. E por hoje é só pessoal, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações para você ser avisado de novos vídeos. Tchau. Tchau.